Ei, você aí, você gostaria de aprender como que resolve esse exercício? Bom, se você gostaria de aprender como que resolve esse exercício, hoje é o seu dia de sorte, sabe por quê? Porque eu vou responder ele agora mesmo nesse vídeo com você, ok? Então, bora pro vídeo e vamos aprender! Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada pra você aí de casa que tá me assistindo. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, pessoal, nós vamos responder esse exercício maravilhoso aqui da UERN. Bora lá? O processo de emissão de luz dos vagalumes é denominado bioluminescência, que nada mais é do que uma emissão de luz visível por organismos vivos. Assim como na luminescência, a bioluminescência é resultado de um processo de excitação eletrônica, cuja fonte de excitação provém de uma reação química que ocorre no organismo vivo. A partir da informação do texto, pode-se concluir que o modelo atômico que representa a luz visível dos vagalumes é o... E aí nós vemos aqui o modelo atômico. Pessoal, vamos lá. Claramente, a gente tá falando aqui a respeito do quê? Muito bom. Do salto quântico. Lembra lá que nós vimos a respeito do salto quântico? Nós vimos que quando um elétron absorve energia, ele vai de um nível mais interno de energia para um nível mais externo, e aí ele não vai conseguir, provavelmente, se manter lá, e ele tende a retornar para um nível mais interno. Quando ele retorna, ele emite a energia, que é o que a gente vai enxergar ali na forma de luz. E é assim que a gente tem ali o processo da luz. E é assim também que vai acontecer ali no processo de bioluminescência, de luminescência. É claro, a gente tem que entender um pouquinho melhor como que acontece, mas, de forma geral, é esse o processo que está por trás. Tá bom? E quem foi o estudioso que falou sobre isso em seu modelo atômico? Perfeito. Foi o modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr que trabalhou a respeito disso. O modelo atômico de Bohr que trouxe a quantização, ele trouxe a parte quântica, deu energia ali aos níveis eletrônicos. Então, mostrou órbitas permitidas, mostrou ali as energias, quantificou aquilo. Mostrou como que acontece ali o salto quântico, como que acontece de forma matemática. Foi tudo ele que fez. Tá bom? Claro, teve pessoas por trás, teve um grupo de pesquisa, mas recebeu o nome ali em homenagem a Bohr. Perfeito? Então, nesse caso, pessoal, aqui é o modelo atômico de Bohr que vai estar representando esse modelo aqui que explica esse fato. Vamos ler as alternativas aqui e a gente percebe que já na alternativa B é o de Bohr. Mas vamos entender o porquê que as outras não são. Bom, vamos lá. Na alternativa A, fala de Rutherford. Rutherford foi o modelo antes de Bohr. Foi um modelo antes, na verdade. E o modelo de Rutherford, ele não trouxe a parte quântica. Ele apenas falava o seguinte, que no centro do átomo ia ter uma massa muito grande, então ia estar concentrada a massa do átomo toda praticamente ali no centro, ia ser uma massa positiva e ele é composto por prótons. O núcleo é composto por prótons. Ao redor do núcleo, nós iríamos ter a eletrosfera, que nada mais é do que o lugar em que os elétrons estariam situados. Perceba que não fala nada a respeito da quantização da energia. Não estamos falando de níveis energéticos, então nós não estamos falando de salto quântico, por isso que não dá para explicar através do modelo de Rutherford. Bom, a alternativa B nós já sabemos que é correta, já expliquei para vocês. A alternativa C é o modelo de Thomson, bom, e no modelo de Thomson muito menos a gente conseguiria explicar isso, porque no modelo de Thomson o átomo era uma esfera homogênea positiva com elétrons encrustados, que a gente assimilava ali ao pudim de passas, lembra? Tem aula sobre isso aqui também no canal. E também por isso que a gente não pode assinalar ela, não estamos falando ali dos níveis de energia e muito menos do salto quântico. Na alternativa D fala de Heisenberg, e Heisenberg não trouxe propriamente um modelo atômico, ele trouxe uma teoria que mostra que nós não conseguimos determinar simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, o espaço e o tempo que vai acontecer ali a passagem do elétron. Nós não podemos falar o seguinte, olha, o elétron vai passar exatamente aqui neste momento, nós não conseguimos determinar essas duas situações simultaneamente, perfeito? Então, nenhuma dessas alternativas estão corretas, além da alternativa B, que é a alternativa de Bohr. Caso você queira saber um pouco mais sobre Rutherford, Thomson e Heisenberg, tem exatamente uma videoaula para cada um desses carinhas aqui na minha playlist de modelo atômico no canal. Aproveita, pessoal, está muito completo, você não acha com tanta facilidade, nem muito menos com tanta organização que nem eu estou fazendo para você aqui no canal. Então, a alternativa correta é a alternativa B. E sabe o que me lembra a letra B? A letra B me lembra Bruno, que é o melhor professor de Química. Legal, né? Está vendo como que é muito importante a gente ter essa correção comentada em vídeo? Muito bom. Se você gostou dessa correção de exercícios, fique tranquilo que eu tenho uma surpresa para você. Exatamente. Eu separei um total de 30 exercícios para você sobre o modelo atômico de Bohr. Pois é, sabe por quê? Porque o modelo atômico de Bohr é o modelo atômico mais cobrado para os vestibulares. Cai com uma grande frequência. Se cai com uma grande frequência, nada mais justo do que eu explorar de uma forma um pouco mais aplicada, certo? Então, eu trouxe mais exercícios dessa vez abordando aqui a parte do modelo atômico de Bohr, por justamente ter essa frequência muito alta nos vestibulares. Mas Bruno, como que eu tenho acesso a essas listas de exercícios que no final vão totalizar 30 exercícios de vestibular? Muito bom. Aqui na descrição eu separei um ou mais links que você vai ter acesso a todos esses exercícios. Basta você clicar aqui na descrição, acessar ali o link que você vai ser levado a um formulário. Você preenche os seus dados e você vai ter acesso ali às questões. Você consegue responder essas questões ali mesmo no formulário. E depois de enviar o formulário, você consegue ter o feedback, o seu retorno, se você acertou ou se você errou cada uma das questões. Olha que fantástico. Tudo isso de graça, disponível aqui para você no YouTube, ok? Então, pessoal, acessa aqui e depois que você conseguir saber se você acertou ou se você errou, você concorda comigo que pode aparecer uma seguinte dúvida? Bruno, eu errei ou eu acertei no chute. Gostaria de aprender de verdade como que resolve aquele exercício? Ou gostaria de ver se eu realmente resolvi da maneira certa, se eu utilizei a linha de aciocínio necessária de forma correta, ok? Então, caso você tenha essa dúvida, fique tranquilo, porque eu já resolvi ela para você. Eu fiz uma correção comentada em vídeo de cada um dos 30 exercícios de vestibular sobre o modelo atômico de Bohr. Olha que fantástico, pessoal. Tudo isso de graça. Por exemplo, esse vídeo que você acabou de assistir é a correção comentada em vídeo de um dos exercícios. Então, não perde essa chance, vai? Clica aqui no link, vai para o formulário e vamos treinar, vamos aprender como que resolve ali diversas questões de vestibular, ok? Então, até o próximo vídeo.